Música Inspira, cara, é essa vibe que tem aqui, cara. É uma família muito grande, atletas, todo mundo em busca do ideal, ou seja, para ganhar, ou seja, para completar a prova. E cada um tentando vencer o seu próprio desafio. Música I hope not rain, yes, and like we have some rain yesterday and changed the course a lot. But I hope to have a really nice battle with the strong guys here. Música Música Eu estou muito feliz de estar aqui, é muito emocionante a primeira etapa, concluída pela perda de super-encherência, sem palavras, é um sonho muito grande estar aqui. Música 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 Música